Neste recanto, muitas famílias já montaram as suas barracas e deixaram tudo organizado para curtir a virada do ano com muita tranquilidade. A dona Rosária veio com as filhas, genros e netos. Tem gente de Pato Branco e de Curitiba. Ela fica feliz por conseguir reunir toda a família aqui. Meus netos, minhas filhas, meus amigos. Eu vim passar, recordar o passado que a gente nasceu no interior, no mato. Eu adoro vir embaixo das árvores. A senhora gosta bastante? Sim. A Júlia é uma das netas. Mora em Curitiba, mas fica muito feliz quando vem com a família passar as férias aqui no recanto. Gosto bastante. Por quê? Ah, porque aqui tem rio, né? E eu gosto bastante de água, então pra mim é muito bom. E também fica na natureza, também é bom também. Sai daquela confusão do centro da cidade? Sim. O Rian também gosta de se divertir em meio à natureza. É bom porque aqui dá pra descansar, não tem nenhum problema. Daqui dá pra descansar e dá pra ficar sossegado. Você gosta bastante? Sim. E de brincar no rio, brincar com o pessoal? Sim. Para a família do Seu Vervi, o recanto se tornou um ponto de encontro nesta época do ano. Se reúnem familiares de Pato Branco e de Santa Catarina. O churrasco não pode faltar, assim como aquela boa conversa na maior tranquilidade. Pra viajar longe é mais difícil, né? Então aqui é pertinho, é tudo fácil. E na natureza também é bom, assim, descansa bastante e relaxa? Com certeza. Aqui, 5 horas da manhã, os passantes já estão cantando, acordando a gente, tomar chimarrão. Então é assim que leva a vida, né? Em meio à natureza, o pessoal se diverte. As crianças brincam e quando faz muito calor, o pessoal vai se refrescar no rio. A animação por aqui não falta. A Andréia veio com a família e trouxe também os animais de estimação. Garante uma virada de ano na Calmaria, longe dos fogos e da correria da cidade. Vale a pena sair daquela barulho, daqueles foguetórios que a gente não gosta, tem os animaizinhos, os cachorros, os bichos. Então a gente aproveita bem a família, reúne a família. Tá faltando uns que talvez venham, talvez não venham, mas é todo ano é assim, a gente reúne. Tchau. 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 Tchau.